Uma notícia publicada por um jornal espanhol animou a torcida do Flamengo. Torcedor declarado rubro-negro, o meia Rafinha Alcântara do Barcelona pode estar a caminho do clube brasileiro por empréstimo no segundo semestre. Foi o que disse o jornal espanhol Mundo Desportivo na sua edição de hoje, com direito a uma chamada na capa para o assunto. De acordo com a reportagem, o anúncio da saída do técnico Luiz Henrique no final da temporada deixou o futuro de Rafinha indefinido no Barça. E como a prioridade seria defender a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, o filho do tetracampeão Mazinho poderia forçar uma transferência após o término do campeonato espanhol. Uma das opções mais prováveis é que ele seja emprestado por um ano ao Flamengo. Mundo da Rússia